Música Boa tarde pessoal, hoje segunda-feira começando a semana e começando também o Boletim Informativo de hoje. O Ministério da Educação aprovou na semana passada mais 21 vagas para o curso de Medicina aqui na Universidade Fevale. Assim, a instituição passa a ofertar nesse ano 81 vagas para a formação de médicos. As 21 vagas a mais serão oferecidas em edital complementar, que já foi assinado pelo reitor Kleber Prodanov. Mais informações sobre o edital podem ser obtidas no site fevale.br barra Medicina, o que está aparecendo aí na sua tela. Agora, previsão do tempo. Amanhã aqui no Vamburgo é de céu parcialmente nublado, mas sem chance de chuva. A mínima é de 14 graus e a máxima chegando até os 28. E agora, Jonas Soares conta um pouco para vocês sobre o município de Estância Velha. Confira! Música O nome Estância Velha originou-se de um povoado localizado à margem direita do Rio dos Sinos, uma estância de criação de gado pertencente ao governo imperial. Ao longo dos anos, sofreu várias alterações no nome, com batismo definitivo a partir de 1950. Segundo o IBGE de 2018, o município tem cerca de 49 mil habitantes. É um dos municípios pertencentes à bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. O resgate à cultura e história com destaque à contemporaneidade, faz de Estância Velha uma cidade eclética, que visa contemplar a sua população e os seus visitantes com diversas áreas de lazer. Localizada no Vale do Rio dos Sinos, fica distante a 45 quilômetros de Porto Alegre. Na economia, as indústrias ainda são a força do município. O caminhógrimo de Estância Velha tem cerca de 800 metros de ascensão. Fica localizado entre as duas vias da Avenida Brasil e é muito utilizado pela população para caminhadas, no início da manhã e final da tarde, e é cercado por uma exótica vegetação. Fica localizado entre as duas vias da Avenida Brasil e é muito importante para caminhadas. Legal, bacana. Dia 18 de fevereiro, às 7 horas da noite, vai ser lançado o projeto Sinfonia Diferente no Teatro Fevalho. O projeto busca trabalhar a musicoterapia para crianças e jovens autistas. E nesse dia serão apresentados os objetivos e a equipe terapêutica que estará à frente desse processo, que se encerrará no mês de julho, com apresentação pública. O projeto traz ao Rio Grande do Sul o primeiro musical estrelado por Crianças com Autismo, sendo financiado pela Secretaria de Cultura do Estado. Todo o processo será gratuito e as inscrições de voluntários e participantes podem ser realizadas através do e-mail contato.sinfoniadiferenters arroba gmail.com e também no dia do evento. E o boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h30 no Facebook e também no canal 15 da NET. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus